O povo de Pentecostes foi surpreendido hoje com a notícia que saiu no blog do L.M. de Lima de que a UPA está em greve. E realmente nós viemos constatar aqui, no caso da UPA de Pentecostes, ela está em greve, realmente os médicos estão em greve desde ontem, não tem médico aqui. A CVP paciente acabou de entrar agora, provavelmente não vai ser atendido por um médico porque estão em greve. Tudo por quê? Falta de pagamento. Os funcionários estão todos atrasados, os enfermeiros estão aqui trabalhando, sim. Os enfermeiros, vigia, o pessoal do pequeno escalão. Mas o grande problema é que esse pessoal também está sem receber há quase quatro meses. O que consideramos que seja uma covardia, já que o trabalhador que trabalha precisa receber o seu dinheiro. O que nós estamos vendo aqui? Chegou uma senhora aqui, um paciente. A senhora foi atendida? De jeito nenhum. Qual foi o motivo que a senhora não foi atendida? Não tem médico. Não tem médico, né? Seu filho doente, né? Muito febre. Tá certo aí, ó. Seu paciente aqui, a irmã do Moura, a gente pode ver, o senhor como pai da criança, isso aí causa indignação, né? Trouxe ele aqui, posso estar o pai e o meu amigo mesmo. O pai e o meu amigo mesmo. Mas mesmo assim, você está vendo uma criança que não foi atendida, né? Com certeza. Então, isso aí é... Mais de 30 graus de febre. É revoltante. Aí você agora vai procurar outro hospital para ver se dá certo. Deus ajude que dê certo lá. Então, a irmã do Moura, a gente vê a situação, o povo de Pentecostes reclama com razão. Aí, as pessoas ficam botando a culpa, dizendo, né? Tirando a... Todo mundo quer tirar da reta. Prefeita diz que a culpa não é dela, todo mundo diz que ninguém tem culpa na hora dessa. E, afinal de contas, se a culpa é do governo do Estado, mas esse mesmo governo que, alguns dias atrás, estava prometendo maravilhas. Então, cadê o dinheiro da U? Nós temos aí agora 400 mil reais que está na conta da Prefeitura, que deveria ser utilizada, né? Ainda precisa de uma reunião extraordinária com a Câmara de Vereadores, que até agora não houve pronunciamento a respeito. E as pessoas funcionaram sem receber. A população sem atendimento básico, está aqui, ó. Domingo, agora são exatamente 5 horas e 45 minutos. Acabamos de ver um paciente aí, não tem médico. A culpa é dos médicos? Ou alguém vai trabalhar sem receber? Então, que as autoridades estaduais, municipais, federais, o Chapolin Colorado, quem quer que seja, tomem uma providência urgente porque o pentecostense está precisando de uma saúde que preste. Essa é a grande realidade. E tem mais uma coisa. O nosso blog, Notícias Pentecostes, está também à disposição para prefeito, secretário, escambau, quem quer que seja, vem dar explicação por que que não tem médico aqui na UPA, né? Professor Martins, que é o presidente do CISVAL, Erika Martins, que é a coordenadora, quem quer que seja, estamos abertos. O povo quer saber por que a UPA está de greco, por que que não paga, onde é que está o dinheiro, o que é que está faltando. Essa é a pergunta que a população está fazendo. Esse é o nosso recado do blog, Notícias Pentecostes e de toda a população que está indignada com essa situação.